Fala, galera! Estamos aqui com mais um vídeo no canal do Família no Vê. E esse vídeo vai ser tipo um vlog, né, amor? Sim, vai ser diferente, né, amor? Vai ser bem diferente. A gente vai estar mostrando pra vocês, compartilhando tudo que vai acontecer. Sim, é a primeira viagem internacional da Família no Vê. E pra onde vocês acham que é? E aí? Pra onde? Pra onde? Posso dar um spoiler? Hum, eles vão ter que adivinhar. Vai ter que adivinhar. Falar nisso, Julio, olha com essa coisa que vocês colocaram no aparelho. Vai ser real, tá, gente? Vamos mostrar as crianças, as crianças já estão arrumadas? Já estão lá embaixo, esperando. É, é? Só falta eu? A gente tá aqui terminando de desligar a casa toda. Já fechei o registro, agora eu vou desligar os disjuntores dos ar-condicionado. Então, a gente, quando estiver com as crianças, volta com vocês. É isso. Estamos aqui já se despedindo da casa. Todos estão, a gente tá combinando, né? Tem que falar, né, irmão? Sim. Eles ainda não falam pra onde a gente vai. Ainda bem que eu não falei, então, né? Você falou? Segredo, não falei isso. Você falou? Você tá feliz? Você cochichou pra alguém? Não. Ah, tá. Mas vocês imaginam? Comentem aí embaixo, né? Será que alguém vai acertar? Será amor. Eu quero ver. Eu já adiantei que é a primeira viagem internacional. Primeira viagem. Ah, você deu spoiler, não acredito, pai. Ele deu, ele deu, ele deu. Mas pode ser. Então, comenta aí. Eu vou dar... Não, posso dar umas opções? Não. Senão vai ficar fácil. Mas eu acho que vai ficar bem fácil, hein? Eu acho que eles vão gostar. É um grande sonho. Ah, tá. A gente não vai passar nem Natal, nem o novo aqui, né? Nossa, gente. Mas tudo bem. Mas vai ser legal, vai ser legal. Vai ser legal. Então, daqui a pouco a gente volta a mostrar mais um pouquinho de vocês. Olha o look. Pra ver se vocês conseguem adivinhar. O Rio tá com o livro. Tá lendo, Rio? Uau. Já estamos aqui no estacionamento do aeroporto, né, mãe? É isso aí. E o que aconteceu? Eu e o meu pai, a gente tentou fazer o check-in online. Mas aí, vou contar um segredo. Aconteceram uns problemas. Entendeu? Aí, o que a gente fazia? A gente... O que a gente decidiu? Fazer o check-in aqui, né, pai? Super normal. A gente chegou o quê? Quatro horas antes do voo? Três horas e meia, né? Três horas e meia. Agora são que horas? Oito e trinta e três. E o voo é meia-noite? E cinco. Meia-noite e cinco. Então a gente vai chegar, vai lá, vai descobrir onde é que a gente tem que ir pra fazer o check-in. E fazer o check-in lá com a moça, né, pai? Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, nesse tour a gente tá até cansado. A gente tá muito cansado, quase. Foi por um fio que não perdemos o voo. Um pouquinho que demorou lá no passaporte e quase que a gente perdeu o voo. E eles tavam gritando família Oliveira, família Oliveira. Família Oliveira. Só faltava a nossa família. E a gente correndo e não chegava nunca. Nunca. Foi um infinito. A gente deu a volta no aeroporto. todo, né, amor? É pra sony, tá agora. Tá todo mundo suado. O Rianco conseguiu correr mais e conseguiu garantir. E eles já tão fechando o avião pra ir embora sem a gente. Imagina. Imagina, amor. Gente, torça aí pela gente. Torça aí, gente. Vamos continuar. Foi torroca de tanto que eu corri. Eu corri muito. Se puder, vou pedir o editor pra colocar os stories aí que eu tava correndo. Conseguiu? Ó, todo mundo suado. Mas conseguimos. Corre, corre, corre. Foi, gente. Ó, o Rianco correu. Eu tava fechando já. Só faltava a gente. Pessoal, estamos a caminho. E dessa vez fizemos tudo certo, né, amor? Sim, mas tivemos que correr muito descalço. É. Demorou na abrigação. Tinha muita fila. E quase perdemos de novo o voo. Verdade. Mas não por culpa minha agora, né, amor? Não, mas agora tá tudo tranquilo. Sim. Tá tudo ok. Vai dar tudo certo. Aqui, é uma hora e meia, estamos desembarcando no local onde vamos, né, amor? É. E aí a gente vai revelar. Exatamente. Pessoal, vocês conseguiram descobrir, né, Alô? Acho que não. Não dá pra saber. Pelas ruas, pelo carro. Acho que não dá. Aqui, tá até mais característico, mas tipo, na estrada mesmo, tava parecendo que a gente tava no Rio, assim. Tava parecendo que a gente tava no Rio de Janeiro, né? O sol e tal, a graninha. Sim. Mas eu acho que aqui já dá pra saber. Olha, vou dar um giro. As cartas são mais características, já dá pra saber, eu acho. Sim. Acertou quem falou o quê, amor? Pode falar? Pode. Vai falar? Pode falar. Vai falar agora? Fala, Alô. Não, pode falar. Posso falar. Pode falar. Fala, fala, fala. Quem falou que a gente tá em Dubai? Tô brincando. Quem falou que a gente tá em Orlando? Acertou! Vem pra cá, Leandro. Dão, amor. Orlando! Mamma mia! Macerone! Tô falando igual a italiana agora. E agora a gente vai entrar na casa, a primeira vez a gente vai conhecer. Isso aí. E vamos mostrar pra vocês já, né? Aqui, ó. O carro é muito legal. Depois a gente vai mostrar melhor, se vocês quiserem. Anda muito, faz barulho. Muito legal, né? Depois, se vocês quiserem, também a gente faz um tour aqui na casa. Exatamente. É isso aí. Estamos aqui na nossa nova casa em Orlando. Dentro da casa? É, a temperatura. Porque tá bem bom aqui, né? É. Só que é em Fahrenheit. Aqui tá mostrando 75, mas não é nóis. É em Fahrenheit. Senão a gente já tava derretendo aqui, né? É porque a gente mede em Celsius. Bozinha, você... Eu vou falar uma coisa. Peraí, 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 peraí. A gente mede em Celsius. Os 30 graus Celsius aqui é em Fahrenheit. É uma coisa. Como é que é Fahrenheit? Deixa eu falar uma coisa. O primeiro almoço vai ser feito pela minha mãe. E eu vou filmar isso pra família. O que é isso, gente? Ó, o primeiro almoço vai ser. O primeiro almoço aqui na casa, né? Pode ser? Pode ser. Vai fazer o quê? Não sei, vai ser uma surpresa. Depende do que a gente vai encontrar aqui, né? É, vai ser uma surpresa, gente. Ó, vou fazer um tour rápido pra você. Ó, a sala, TV... Vamos lá, gente. Vamos colocar o inglês da escola pra funcionar. Aqui, ó, o fogão, né? Aqui é o Maíra. Maíra. Cozinha americana. Aqui é o fogão, é. Cozinha americana, que a gente está nos Estados Unidos. Então, acho que aqui não se fala cozinha americana. Aqui se fala... Cozinha. Aqui se fala cozinha daqui. Cozinha daqui. Cozinha daqui. A sala daqui também. Olha a sala de jantar. Bonita, hein? Acoplada. Ah, eu queria sentar no banquinho. Vou ver se eu tenho na poltrona. Tá. Hoje a gente vai almoçar num lugar diferente, né? Não vamos falar, vai ser segredo. Mostra a dispensa, porque é curiosidade. A dispensa, né? Porque em todos os filmes são lugares, entendeu? Olha aí, gente, é tipo filme, sabe? Tem luz? Os filmes tem luz? É de terror ou não? Eu não sei. Tem uma luz aqui, a gente tem que achar onde é. É, comida, produto, é tudo. Depende do que você quiser colocar. Gente, coloquem aí nos comentários o que vocês querem ver aqui, né? Ó, comenta aí quem acertou. Que era o Orlando que nós viríamos. Mas é verdade. Coloca aí. Eu acertei. Só quem acertou. Tu acha, filho? Agora, agora só. Galera, hoje é o nosso primeiro dia aqui, né, amor? Em Orlando. Sim. E adivinha onde a gente veio logo? Fala, amor. Na Walmart. É, estamos aqui porque temos que abastecer a casa, porque não tem nada, né, amor? Sim. Nada. E a gente já começa assim, sem saber muito. Será que vai ter as coisas aqui que a gente tá acostumado, amor? Não sei. Vamos ver. Olha, essa batata aqui... A gente já viu uma coisa que a Lohani quer muito, né? E essa batata aqui eu já conheço. Lais. Tem lá no Brasil, né? Tu viu o leite? Então vamos lá no leite, ó. O leite, o famoso leite tradicional daqui, né? Ela quer o grande, né, amor? Ela quer o grande. Ah, pega o grande. O grande? É. R$ 2,96. Barato? R$ 2,96. Quase 4 litros. Tá barato. Tá barato? Sim. Então vamos levar o leite. A gente vai andando. Se a gente ver alguma coisa interessante, a gente vai pegando, não? É. Ah, meu pai, tá da manteiga, ó. Ó, isso aqui tudo é manteiga, amor. Eu? Sim, tudo é manteiga, mas aqui... Eu vou levar essa. Deixa eu ver o que tá escrito nela. Não dá pra entender. Mas, é, vamos levar essa, amor. Conseguimos achar água, né, amor? É muita água. Que água é essa aí? Aqui é pra Lohzinha. Tá. Ela gosta dessa água aqui. Vai levar esse engradado aqui? Esse aí? É. Tem muita água aí? Tem. Vamos levar, então. R$ 28, né? Consegue colocar? Então, a gente tá meio perdido, não é, amor? Totalmente perdido, porque é a primeira vez aqui. Então, o que a gente tá achando, a gente tá levando, não? Sim. Tipo assim, a gente tá rodando. Estamos precisando também da casa, né? Isso assim, a gente vai rodando. Quando a gente acha alguma coisa, a gente... Então, vamos continuar rodando, não? Vamos, vocês é. A Lohan e o Rio ficaram em casa e eles mandaram uma foto pedindo um serial específico. Esse serial é esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu filmar. Olha, amor. Eu nunca tinha visto. Nem eu? Será que é bom? Deve ser. Agora eu tô super curiosa pra saber. R$ 6, quase, né? E tudo aqui é muito grande, né, amor? Tudo aqui é muito grande. Pra você achar uma coisa pequena ou médium. Não, eu digo as coisas ali mesmo. São muito grandes. As coisas, os produtos, amor. Não, é isso que eu tô falando agora. É, né? Ah, tá. Pra você achar alguma coisa pequena, é tudo muito grande, né? É tudo bem grande. Não tem, assim, tamanho pequeno. Isso. Vamos continuar, hein? Vamos. Pessoal, estamos aqui na caixa. Finalizamos aqui as compras. Esquecemos até de registrar, né, amor? Tanta coisa da correria pra poder tá abastecendo a casa. A Lohane, se vocês quiserem, vocês escolhem o dedo no like. A Lohane vai registrar pra vocês mais coisa, comparar preço. Ela quer vir aqui no Walmart pra comprar doces, comparando preços aí daqui pra ir pro Brasil. E é isso, gente. O Júlio tá ali, olha, todo animado, né, amor? Ó, as compras. Cansado também, né? Tá cansado, né, amor? Sim. Uma correria, deu certo. Fizemos por uns dois dias. É, pra dois dias. Eu acho que a gente tem... Por uns três dias, né, amor? Só três dias, amor? Tem muita coisa aqui, gente. Agora finalizamos. Vamos levar as compras pro carro, né, amor? Agora a gente consegue já passar uns três dias, né, amor? É. Dá pra alimentar três dias a galera lá, a família. E hoje aqui tá 15 graus, né, amor? Tá muito frio, tá muito frio. Assim. A gente não tá acostumado com esse frio, né, amor? É. Quando a gente respira forte, chega a arder, né? Arder o nariz. O nariz, né? Exatamente. Então, galera, se vocês querem mais vídeos assim, fazendo curiosidades daqui, né, amor? Deixa muito like, comenta aí que a gente vai tá lendo, né, amor? Exatamente. Então agora vamos levar pra casa que eles estão esperando as coisas que eles pediram, né? Até o próximo vídeo. E beijos. E beijos.